Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos? Como vamos e pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games, trazendo mais um vídeo aqui no canal super ativo e mais badulado de todo o YouTube e hoje estou trazendo um vídeo pra vocês, tem uma televisão desde os meus 12 anos de idade, ou seja, esses dias estávamos arrumando aqui as coisas aqui em casa e aí eu lembrei dela e falei nossa cara, era a televisão que eu tinha no meu quarto quando eu era criança, ou seja, eu jogava meu Playstation 1, meu Playstation 2 nela e lembrei, cara, será que essa televisão ainda funciona? Será que, como é que eram os jogos naquela época, né? Porque a minha lembrança de que os jogos eram imagens assim super ultra HD, absurda, não tinha esse negócio de 1080p nem Full HD naquela época, então pra mim eram muito boas. Então hoje eu vou trazer pra vocês aqui um vídeo, mostrando pra vocês eu ligando essa televisão, se ela ligar, espero que ela ligue, e vou testar um Playstation 1 e um Super Nintendo pra ver como que vai rodar, beleza? Bora lá! Como eu falei pra vocês, tava guardada aqui e eu lembrei dela, olha aqui, nossa, olha o peso desse negócio, cara, vou fazer bagunça mesmo, depois eu vou, não tem problema, olha o peso, nossa, essa televisãozinha aqui, era a televisãozinha que ficava no meu quarto quando eu era criança, então, nossa, ela tá bem, bem cansadinha, coitada, vamos ver se ela vai caber aqui, se não caber a gente puxa uma coisinha pra lá, outra coisinha pra cá, e, olha só, televisãozinha de 14 polegadas, pra mim era muito grande na época, né? Vou tentar pegar aqui, gente, porque faz tanto tempo que eu até abro de vez em quando pra limpar, mas é, de vez em quando, porque é um vidro, é muito delicado pra tirar as coisas daqui, então eu vou tirar aqui o meu quarto, né? Playstation 1, e vou tentar tirar o Super Nintendo, tudo isso no amor, no amor, não vai nada cair, muito bonitinho, tudo, vou tentar achar espaço aqui, né? Porque o meu quarto gamer, ele é um pouco pequeno, né? Ele é todo ajustadinho, opa, 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 aí, beleza, peguei. Vou instalar, vou colocar as coisas aqui, bom, coletei os cabos, vamos pra hora na verdade, né? Fiz um pouco de bagunce, vamos ver se a televisão vai ligar. Olha, lembra? Esse barulhinho assim, quando ligar na TV, ó, opa, ligou, 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 já é um bom começo. Aqui com o Playstation 1, vamos ver se ele tá sem nenhum jogo, vamos ver se vai rolar. Opa, é o cabo lá, ó, nós temos que ouvir de novo, ó, temos que ouvir, temos que ouvir. Aumenta. Não tá aumentando, tá bom, pelo menos ligou. Vamos fazer, vamos fazer agora o esquema aqui, vamos colocar um joguinho. Escolhi o Tomb Raider, Tomb Raider 2. Isso aqui foi um clássico na minha juventude. Vamos ver se ele vai rodar tudo bonitinho, vamos lá. Tá aumentando, pelo menos. Agora no momento que todo o jogo ficava aflito. Funcionou, ó, aí sim. Lara Croft chegando. Nossa, olha isso aí. Isso aqui pra mim a imagem era super HD, hein. Agora é o load, pessoal. Nossa. Escuro. Nossa. Era muito escuro. Como que eu enxergava isso aqui? Deve ter algum jeito de ajustar a imagem, gente, mas... Eu vou ter que achar o controle. Olha isso, gente. Olha isso, rapaziada. Olha o que fazer aqui. Opa. Olha ali, ó. Olha o cara vindo ali. Olha o cara vindo. Aí, morreu. Aí. 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 Ó, assim é um secret. Galera, talvez fique uma lista passando aí na tela. É por conta da TV, tá? Infelizmente, pra uma câmera gravar uma TV, sempre, sempre vai ter essa lista aí. É bem complicadinho colocar. Bom, acho que a gente testou bastante aqui no Tomb Raider. Já tem um outro tigre me esperando lá embaixo. Lá, eu não vou arrumar a treta com o cara, não. Então, vamos encerrar essa gameplay aqui. Vamos. Bom, galera, agora vamos testar o meu Super Nintendo. Também já faz um tempo que eu não... Faz um tempo que eu não ligo. Então, vamos lá. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver. Opa. Aí, mano. Tá funcionando. Eu até achei o controle da televisão. Deixa eu umas pilha aqui. Acho que não tá bom, não. Então, olha o estado também, né, gente? São 11 anos, né? 11 anos, né? Então, vai rolar. Mas acho que tá pra vocês ouvindo aí. Vamos ver. Vamos ver aqui. Olha lá. Ainda tá com um save ainda de quando eu joguei. Não sei se vocês conseguem enxergar, se não tá pulando, gente. Mas... Vamos ver. Um player. Ah, a gente tava nessa fase aqui a última vez que a gente jogou. Isso aqui é impossível, cara. Por isso que a gente parou de jogar isso aqui. Quem é o The Ring perto disso aqui, mano? Deixa eu ver. Vou entrar nessa aqui. Vou entrar. O que que tem aqui? Eita, mano. Tão uns bagulho de fogo ali, mano. Ih, o bagulho até lá vai vindo, mano. Nós vamos de novo, nós vamos de novo. E eu não tive Super Nintendo, tá, gente? Então, eu infelizmente não tive esse prazer. Queria muito ter tido um Super Nintendo. Eu fui ter um Super Nintendo agora, depois de velho. Por isso que vocês tão vendo que eu jogo, ó. Da hora. Bom. Acho que deu pra mostrar, né? Pra vocês. Tô contente que funcionou, viu, gente? Tô bem, bem satisfeito. Bem, galera. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa aquele like maroto esperto. E se curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Muito obrigado a todos. Valeu. Tamo junto. Fui. Tchau.